Hotel Yusufia 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 E aí aphe nama kanai, hotel you supiá, Kaapam me Batika malé, Kaapam kaap, hotel you supiá, Lathika, Ramba ganai, Hotel you supiá, Kaapai in a quid, Naan dike galar e, Kuma karan, padu Kude mudda, Mammo katikan annamastika ka paang, Bodhiji paang, Madhavattika ka paang, Katu di ban, Dama menlo ka paang, Mãe, Mãe, Mãe! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vou lembrar que estou aqui em vocês agora, busque não vai me levar para mim UF, URIELE! UF URIANI, AREN ARA Fī... UF, URIANI! UF, URANI ARA F***** HERBEBE E DETERETRA UDEDIA TEMBO DE A TEMBO DE AĄDADO AFE ANCOHOLES MAAR KA buscar HAARGO EEM, EUG SABER, SPHOLES ARAGEM MAAR BUGAR E DETERRIA BORAH Ele que vem aqui. O que é isso? Jennifer Lucas 파mai no Pichtor, Se forHelp suta, Se obrSpard h Tail Barrade, Jennifer Lucas 파mai... Aote Yousufya is vital, Aede Cle Arie, A MCerez, Aede Yousufya is vital, Aede Yousufya is vital, Aede Yousufya , Kamba me batikamale Kamba me batikamale Ote yusufia Amba gandai